Muitos podem achar que isso é loucura Uma cidade onde o fluxo de trânsito é enorme Onde muitas vezes as estradas não colaboram Ou até mesmo o sistema de trânsito tenta limitar A arte dos carros abaixados Aqui a temperatura chega a 40 graus Celsius E andar na fixa ou suspensão é coisa de louco Somos de Teresina, Piauí E venho te mostrar que por mais que existam todas as limitações A paixão por carros modificados fala mais alto Essa é nossa frota Esse é o nosso mundo O sonho de criança hoje é realidade Relíquias, carros populares só com detalhe especial Muitos olham, admiram, outros criticam e não entendem o real motivo Amizade, respeito, ajudar ao próximo E a união Aqui há todo tipo de carro, todas as classes sociais Se você tem um sonho, não desista Trabalhe duro, estude, ame sua família Seja honesto, que Deus vai te abençoar Esse é o canal Naveira Filmes Inscreva-se E faça parte dessa família Seja honesto, que Deus vai te abençoar